O anime de Dragon Ball esse mês lançou aí nos cinemas o seu filme Dragon Ball Super Super Hero dublado E no vídeo de hoje eu vou falar para todos vocês onde e como assistir o novo filme de Dragon Ball Super Super Hero gratuitamente Obviamente contendo aí aplicativos e sites Pois esse filme galera aí desbancou a bilheteria brasileira, as bilheterias brasileiras na verdade com a sua estreia recentemente E eu indico a todos vocês galera que não assistiu esse filme, por mais aí que esteja aí no caso o pessoal falando um pouco mal aí do gráfico Que é comparado aos outros filmes e até mesmo a série de Dragon Ball Eu recomendo a todos vocês assistirem porque a história é muito, muito, muito atraente por todo o seu repertório do começo ao fim Trazendo aí coisas que já estávamos vendo aí desde o último filme de Dragon Ball Super Broly E agora vimos nesse filme também aí trazendo coisas do passado, da época de Goku quando era pequeno de Dragon Ball Também de Dragon Ball Z na parte de Gohan Então é um filme que mescla tanto o passado, o presente e até mesmo o futuro É um filme bastante integrante e aí tem uma história baseada aí em emoção e também nostalgia Mas óbvio, para vocês entenderem melhor onde e como assistir esse filme Eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo Deixando seu like, se inscrevendo no canal do Bucky e ativando o sininho aí Para não perder mais nenhuma novidade sobre Dragon Ball e o mundo dos animes A meta de likes galera para esse vídeo é de 200 likes e de 5 mil visualizações Conto com a ajuda de todos vocês E lembrando galera que quando eu bater 40 mil inscritos eu vou fazer uma divulgação em massa Das pessoas que são inscritas aqui no canal Tenham um canal independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos Eu só peço para vocês aí se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo Aqui do canal do Bucky que você vai ser divulgado no meu especial de 40 mil inscritos Vou fazer um vídeo específico sobre isso Na descrição eu vou deixar aí o Instagram do canal do Bucky Arroba canal do Bucky tudo junto, o link direto para o meu Instagram E também aí o link direto para o meu Instagram pessoal Arroba underline Gleison Rodrigues Eu vou deixar os dois links aí do meu Instagram Só me seguir lá galera E também o quinto e último grupo do WhatsApp Lá você pode falar sobre animes, fazer amigos e também divulgar o seu conteúdo do YouTube Que você não vai ser banido Beleza? Antes de começar galera, vamos dar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo Um salve para o Kevin Gancha Tube Para o Guilherme Amaral de Oliveira Para o Bialzera Para o Carlos WRKM Para o Nobinho Place Para o Olimpiano Para o Riquelme Para a Black Para o Ângelo Gabriel Para o Henrique Lima Para o Manizinho A e Z Para o Vibe Hero Para o Josias Gamer Para Nilmar Brandão Para o Luiz Gais Para o Canal do Cinei Para uma desenhista qualquer Para o Mike Para o Luiz de Vargas E o último aí Kawan Game Um salve e um abraço para todos vocês Falando tudo isso Bora começar Bom galera, como eu estava falando para vocês aí No caso esse filme ele é bem nostálgico Ele conta coisas do passado Ele conta coisas do presente E aí vai ter coisas também do futuro Então é um filme bem envolvente Do começo ao fim Eu não me acostumei com a animação Quando eu fui assistir a primeira vez o filme Mas no decorrer do filme galera Vocês vão se acostumando Vocês vão estar aí se acostumando E vendo aí Tudo que Dragon Ball tem a proporcionar Nesse filme E a ideia futura de Dragon Ball Estar continuando nesse filme Muitas pessoas perguntam Buck O filme em si Ele é canônico? Sim, ele chega a ser canônico Porque até mesmo conta com a aparição aí De Broly, de Whis, de Bills Enfim, é toda a questão aí Depois do filme De Dragon Ball Super Broly E também aí digamos Entre aspas Pode ser aí Também um pouco antes de Moro Ou depois de Moro Enfim Vai se basear aí No que Akira Toriyama Desejar em fazer aí A sua cronologia De Dragon Ball Porque muitos rumores dizem aí Que em 2023 A série de Dragon Ball Super Irá voltar com tudo E esses filmes que tivemos aí De Dragon Ball Super Broly E Dragon Ball Super Super Hero Irá contar bastante Tanto que podemos dizer Que aí Dragon Ball Super Broly E Dragon Ball Super Super Hero Os dois estão juntos aí Primeiro vem Super Broly Depois aí vem aí Super Super Hero Não sabemos na teoria Qual seria a primeira aí Pra iniciar a saga Moro Mas sem mais delongas galera Eu vou falar aí Sites e aplicativos Mas antes eu vou falar pra vocês Galera Onde eu assisti Obviamente Primeiro local que eu assisti Foi nos cinemas Porque a gente tem que dar Essa ajuda pessoal Para os cinemas brasileiros Para a dublagem dos animes aí No caso Seja em aplicativos oficiais Aplicativos pagos Seja no Crunchyroll Netflix Funimation Seja até mesmo Como eu disse pra vocês No cinema Porque isso fortalece Bastante a dublagem brasileira Em sites e aplicativos gratuitos Quebra bastante aí A dublagem brasileira Mas aí no caso galera Vocês que tem condições Vocês que podem fazer Assistam filme no cinema Ou então baixem O aplicativo pago Tem a Crunchyroll A Funimation A própria Netflix Como eu estou falando pra vocês Vocês podem estar assistindo aí Vários animes Dublado Beleza? Mas falado aí galera Eu assisti depois aí Dos cinemas brasileiros Eu assisti no aplicativo CineVision V6 E também aí no site SubAnimes Que lá está perfeito Pra vocês assistir Mas eu vou passar Uma lista gigante Pra vocês agora Dos aplicativos E site E como eu disse pra vocês Eu testei todos Mas hoje No dia de hoje Eu testei o CineVision V6 E no SubAnimes Eu não sei se vai estar disponível Nesses outros aplicativos Agora Aí E nesses sites também Mas vamos lá Os aplicativos É o BetterAnime CineVision V6 Como eu disse pra vocês GoiabooAnimes Animes Brasil Animes TV Animes Play HomorAnimes E XAnime Os sites galera BetterAnime LoversAnimes Animes.sites E como eu disse pra vocês Que eu acabei de ver Foi também pelo site SubAnimes Beleza? Então todos esses aplicativos E sites O que eu assisti hoje galera Eu testei todos Mas o que eu assisti aí Pouco antes de gravar esse vídeo Foi na CineVision V6 E também aí no SubAnimes Pode ser que nos outros ainda tenha Ou então eles acontecem De tirar Aí por conta de Qualquer outro motivo Que aconteça Beleza galera O vídeo de hoje foi esse Então Se vocês viram já o filme Se vocês gostaram do filme Comenta aí galera O que vocês acharam Desse filme de Dragon Ball Super Super Hero Então Eu vou ficando por aqui galera Eu agradeço todos vocês Que ficaram até o final do vídeo E como todos vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau 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 Tchau